Tem uma pessoa escondida aqui, nesse cenário. Só quem tá descalço vai chegar deixando o like no estilo claro ou bem. Que susto. Ai, minha... Minha voida. Um menino de 7 anos que fará escolhas importantíssimas hoje. E eu conto com a sua ajuda para ver se ele, o brabo, vai fazer escolhas que irá se arrepender ou não. Entre Natan, vamos aplaudir o brabo. Natan. E aí, Natan? Tranquilo? Tudo certo? Tá nervoso? Não. Não? Pode pegar a cadeira, fica à vontade. O Natan me contou que ele tá ansioso para a volta às aulas. E a cada dia que passa, ele fica mais... Nervoso. Mais nervoso. Você também tá curioso para saber em que sala você vai cair ou as suas aulas já voltaram? Porque eu sei que em muitos lugares do Brasil as aulas já voltaram. E tu sabe, Natan, o que que tu veio fazer aqui hoje? Jamar a minha conta. E tu já sabe o que tu quer? Sim. Destemido e objetivo, Natan. Natan tá na régua ou Natan? Sim. Sim. Estamos agora aqui entrando na conta do Natan. E vamos ver se o bug de voltar no tempo funcionou. O Natan me perguntou se uma skin ainda estava na loja. E qual que era o nome da skin? Cobra Kai. O Cobra Kai. Temos o evento Códigos Quentes, que é um evento surreal. Onda de calor com desconto. Torre de tokens. Ai, minha poida. E a gente fez o bug, mas não funcionou. Porque quando a gente clicou, veio para esse evento aqui. Ou seja, o bug ficou meio que bugado. Mas tu tem zero dimas, né, Natan? É. Vamos colocar dimas. Não deu para colocar coisa do bug. Calma, calma. A gente ainda não fez tudo que poderia fazer. Esse gelo aqui é o gelo da recarga acumulativa. Ou melhor, bônus de recarga que a gente acabou de coletar. E olha os dimas. Uau. 5.600 diamantes para o Natan fazer o que ele quiser. E ele me disse que o amigo dele falou que essa skin aqui, o que acontece? A skin feminina, né? Elas dão mais capa. Dão mais capa? E é por isso que o Natan está usando essa combinação maravilhosa. E, Natan, vamos lá, meu amigo. O que você quer fazer com esses dimas? Primeiramente, eu quero ir na... Você vai naquela loja da desert? Essa daí mesmo. Essa aqui? É, eu quero ir nessa loja aí. Demorou. Vamos ver. O que tu quer daqui? Eu quero aquele emote, aquele gelo e a desert. Bem bonito. Ai, coisa boa. O Natan está extremamente decidido. Provavelmente, quando a gente pegar todos esses itens que o Natan escolheu, vai ir para mais ou menos 4.900 dimas. Vem uma katana numa caixa. Já estou sentindo coisa de... Não, já estou sentindo cheiro de coisa boa. Eu ia falar coisa de cheiro bom. Ai, papai. Papi Clash está invertendo as frases. Não, com certeza a garena, como é assim a garena, né? A desert vai vir como por último, né? Tu acha? Não, acho. Ai. Ui, pegamos gelo. Pegou um gelinho insano. Famoso gelo de Halloween. Eu vou mostrar para vocês, rapaziada, o que o Natan tem de raro na conta. Porque eu sei que muitos de vocês tem item raro e às vezes não sabe que tem, demorou? E às vezes tem item raro que vocês nem sabem que existe. Será que o Natan vai fazer boas escolhas com esses 5.600 diamantes? Ah, sim. Eu acho que sim, né? Esse depois das horas eu acho muito da hora. E ele é unissex. Dá para usar em personagem feminino e masculino. Será que vai vir a arma por último? Ah, eu sabia. A garena sempre deixa os bagulhos por último. O bagulho mais raro, ela deixa por último. O Natan já sabia do que estava aguardando ele. E eu errei as contas, bebê. Nossa. É, garena. Eu sei, hein? Isso aqui não é da águia, hein? Isso aqui é de USP. Da Double USP. Bem da hora, hein? Você quer o deserto? Vamos abrir as caixas aqui do evento. No estilo claro ou bem. E eu errei. Eu falei que ele ia ficar com 4.900. Ficou com 3.900. A matemática às vezes dá um golpe aí na gente, né? E agora, Natan, eu vou colocar o personagem Alok. Combinação baixada que o Natan tem, hein? Qual é o teu conjunto favorito aqui? Desses daqui. É o do Rakudão. Esse aqui? É. Eita! Quem diria, hein? Essa skin secou biçada aí. Você acha que a opinião do Natan é a mesma que a sua? Deixa aí nos comentários qual desses conjuntos que o Natan tem que você acha mais insano. O Natan, a conta dele é bem humilde. Tem poucos itens. Ou qual é? Pouquíssimos. Mas eu vou mostrar pra vocês o que ela tem de mais raro. Vamos lá, Natan. Primeiro, vamos mostrar pra galera a skin evolutiva que tu tem, né, Natan? Que é essa skin aqui, muito braba, do Booyadei de 2021, que já vai pra dois anos. E vamos ver quantas skins de gelo o Natan tem na conta. Tem 14, galera. Pegou o gelo da recarga acumulativa do Angelical Amarelo? Eu tinha 12. Do não, dá, né? Eu tinha 12, né? Mas agora que a gente pegou esses dois gelos bravos aí... É, pegou dois gelos e agora foi pra 14 gelos. Um gelo mais brabo que o outro. O Natan tem poucos gelos, mas todos os gelos que o Natan tem são gelos incríveis. Uma pergunta. Qual dos dois que tu gostou mais? Desse ou desse? Tu gostou mais desse? Uhum. Coisa boa. Já deixa até equipado, né, porque quando eu jogo a ranqueada pra pegar a mestre, né, os caras já vão ver que ele tá com o gelinho e saindo do mestre. É isso aí, Natan. E os punhos? Será que o Natan tem algum punho? Tenho dois. Dois punhos, meu amigo. Armas de contato. Tem algumas. Caraca, como que tu pegou esse bastão aqui? Eu peguei. Coisa boa. Cara, que katana magnífica. Muito top. Eu consegui mais dessa katana ali, ó. Qual? Essa daí, ó. Essa aqui? É, essa daí é muito brava aí. É da skin da... Que mudou de cor? É, da 2021. Show. Ele tem quatro foices e quatro katanas. A foice que eu mais gostei... Foi qual? Foi aquela dali, ó. Essa aqui? É, essa katana aí, eu não sei como é que eu peguei, né, mas eu é... O Natan tá se enrolando, rapaziada. É do nervoso. Pegou aqui a skin da USP. Dá pra mostrar no lobby. Que da hora. Amei. Amei. E agora? O que você irá fazer, Natan? Antes de a gente mostrar pra galera as skins que tu tem. Vamos ver se tu vai fazer boas escolhas. Em pleno 2023. Vamos lá. Hum, eu quero pegar essa daí, ó. Essa skin aqui? É, eu quero pegar essa daí. Ai, meu Deus. Será? Sangue de Jesus tem poder. Deus abençoe esse momento. O quê? No primeiro giro ele já pegou um token. Como sempre, né, Garena? Essa skin troca de coisa quando a gente começou uma partida, né? Dá pra trocar de skin. Pegou o agente salto. Um pet que o Natan ainda não tinha. Ui, pegamos a asa. Que bonita. É a mochila. Ai, mochila. Muito show. Esse aqui era... A asa da skin? É. Não, não. A skin vem completa. Até porque aquela skin ali, ela meio que não existe. Porque ela é uma... Pegamos mais um token. Mais um token. Ela é uma animação que você pode mudar qualquer skin no meio da partida. Mais um token. Nossa, que sorte. A Garena, ela faz isso. Ela deixa os quatro primeiros muito, ó. Muito mais fácil. Se eu conseguir pegar a skin daquela moto ali, eu vou ficar... A moto, provavelmente, tu vai conseguir. A skin, eu já não garanto nada, né? Eu tô abrindo no estilo corta giro, porque eu e o Natan não gostam... Pegou uma skin de gelo, Natan. Nossa, que... Gostou da skin de gelo? Nossa, que skin de gelo braba. Eu fiquei até sem palavras. Vamos ver aqui a skin de gelo de perto. Olha isso. É uma skin que lembra muito uma incubadora antiga. Só os raízes vão lembrar do que eu estou falando agora da skin. Será que o Natan vai conseguir? Vamos abrir as caixas em primeiro lugar, né? Tá rolando um evento, Natan. Vou ser bastante da... Acho que aquele violão é mochila, né? Não, é um taco. É um taco. Taco guitarra. Que é speak. Tá rolando o evento Códigos Quentes. Ah, não. Mais um gelo. Ah, ainda não. Mais um token. Liberamos... Moto. A moto. O evento de Códigos Quentes é um dos melhores eventos que a Garena já criou. Antigamente, vinha até tickets de Dimas nos Códigos Quentes. Eu ainda não abri esse evento pra ver. Tu gostou dessa moto? Gostei. De 0 a 10? 10. Coisa boa. 10 barra 10. 10 barra 10. Deu nota máxima aí. E na escola, Natan? Tu tira notas boas? Ah, sim. 9? É, nota 9, 1... 1? É. Nossa, tu já tirou 1. 1 é uma nota bem baixa, né? É, bem baixa. E a tua mãe, quando tu tirou 1, ela falou alguma coisa contigo? Ela ficou braba? Não? Ah, então tá bom. Mas tu já tirou 1 várias vezes ou foi, tipo, poucas vezes? Ah, tipo, poucas. Tem algum amigo na escola? Algum amigo não, que não pode ser chamado de amigo, né? Alguma pessoa na escola que fica te zoando, te incomodando, já teve isso? Sim, 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 sim. E o que que essa pessoa falava? Ah, tipo, falava, tipo, mal de mim, que eu era ruim, que eu era irritável. Te irritava? Que tu era ruim no quê? Que eu era ruim no escola, não sei o quê. Eu falei, pô, rapaz, por que tu não fala de outra? Uh, só fala de mim, cara. Aí tu falou pra ele, fala de outra pessoa? O Natan ficou tão nervoso com esse assunto que veio um gelo e ele nem comemorou. Né? E essa pessoa que te incomoda, tu incomoda ela também ou tu mais escuta quieto e não fala nada? Ah, tipo, eu fico no meu canto de boa. Fica no teu canto de boa? É. Entendi. E qual que é o teu melhor amigo? Um da escola, é? Bah, cara, é. Tem bastante amigo que eu gosto, tipo, o Davi, o Lucas. O João Pedro é, tipo, o meu melhor amigo da escola, é. Mas só que daí ele vai se mudar de escola. Ah, ele vai se mudar? Vai. Ó, se o Natan falou o seu nome, compartilha o vídeo, deixa o like. Fala o nome aí de quem estuda contigo, tu lembra? Davi, o João Pedro, o Lucas, o Juan. Cara, a gente tá gastando quase que os diamantes todos do Natan. Vai acabar, vai chegar no zero e não vai dar mais pra comprar. Nada. Mas nós estamos aqui até o fim, né? Tu quer ir até o fim aqui, Natan? Sim. Tu quer muito essa skin? Quero, mas acho que não vai dar por causa de muito coisa que eu tenho. Mas tu quer ir até o fim? Tu quer ir até o fim pra pegar ela? Sim, eu queria ir no trelo, mas não vai dar nem porque... Não, vamos confiar, Natan. Vai dar. Tem que vir, Garena. A gente já gastou muito Dima, Garena. É só o último token, Garena. O token já não tá vindo com o que eu quero pegar aquela skin, não vem. Não, não pode ser. Veio, veio. Ai, que susto. Veio a mochila de novo repetida, cara. A mochila é mais difícil do que o token, Garena. O gelo, ó. De novo. Quando aparece só skin de arma é porque não tem jeito, não vem. Ó, não vem. Mas quando aparece aqui, ó. Não vem. Ah, não é possível. Não vem. E agora? Pode? Veio, veio. Veio. Coisa boa! Pegamos a skin que muda de skin no meio da partida, bebê. Olha isso. Sangue de Jesus tem poder. Bonita. Tu faz oração pra Jesus? Tá. Coisa boa. É a minha primeira skin de... Vou mudar a skin. Vocês entenderam o que ele disse, né, galera? Ó, está aqui, equipada. Vamos testar aqui no treinamento. Vamos testar pra ver se dá. Só aqui, ó. Só um testezinho. Pode ser? Sem nem entrar na ilha. Só aqui nesse começo. Essa aqui é uma USP. Se der capa é like. Ai, é like, bebê. Cara, a USP tem que dar um puxadão mesmo, hein, pra pegar o capa. Eu consigo. E agora? Eu consigo. A gente precisa mudar de skin. Uou! Nossa. Se tem capa, tem like. Agora vamos continuar na gastação, né? Que a gente ainda nem mostrou pra vocês. O resto das skins raras que o Natan tem, meus amigos. Eu vou levar o Natan no evento Códigos Quentes. Ai, é isso. Eu queria esse mesmo. Tu queria esse mesmo? Só que tu ficou nervoso e esqueceu. É. Caraca, Natan. Olha só os prêmios que aqui tem, cara. Olha aquela moto. Aquele... Aquele paraquedas. Aquele multi também. Achei muito top. Uns dois gelos. Esse evento vale. Vamos começar agora nesse evento. Códigos Quentes. Será que com mil diamantes a gente vai conseguir pegar as skins principais desse evento? Opa! Dá pra escolher já uma coisa. Remote, 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 remote. Remote. Eu quero muito. Aquela mochila tu já tinha, né? E agora chegou a onda de calor, que é onde realmente vale a pena. Tá tudo pela metade do preço. Vamos aproveitar o giro grátis. Nosso diamante, cara. Tá, tu tá ficando triste porque os diamantes estão acabando? Até daí eu queria pegar mais eventos, né? Mas calma, Natan. A gente tem que pegar os eventos, né, cara? A gente gastou muito pra pegar aquele evento que muda de cor. Opa, é cheiro? Que muda de skin. Oi. Era por R$79, agora é por R$39. É isso? Porque tá com desconto. É o evento onda de calor. Que depois que tu gasta um pouquinho, vem a onda de calor. E tá calor aqui na nossa cidade, né? Olha, pegou uma caixa de loot. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, cara. Então faz mais um desconto aí pra nós, né? Coloca por, sei lá, 20 aí. 20 dimas, Natan. Pegou o gelo. Coisa boa. Aquele gelo... Que hora aí. Aquele gelo é lindo, cara. É. Ó, vamos até mostrar o gelo pro Natan, pra ele ficar calmo. E ver que ele tá pegando coisas legais. Cara, tu já tá com 17 gelos. Olha esse gelo que magnífico. Nossa. Vamos ver as armas evolutivas do Natan. Olha a 12. Eu levei ela ali. Eita, já tá no nível 3. Aham. Caraca, Natan. Tá examaçando. Vamos ver que level o Natan tá. Tá level 51 no passe. Eu acho, Natan, que vale a pena tu comprar o passe. Acho que vai dar. Dá. Dá pra comprar. Aí tu completa as missões e pega, né, Natan? Uhum. Tu vai completar. Pegou. Não, eu não peguei. Não. Pegou. Não, eu não peguei essa esquina, né? Pegou ali, ó. Calça gelical, ó. Coisa boa. Gostasse? Nossa, esse personagem era o meu sonho, cara. Top, mano. Era o meu sonho, mano. Já vou até equipar. Eu queria dar um presente pro meu amigo. Não, tu não tá fazendo isso, Natan. Tu quer dar um presente pra ele quando os diamantes já chegaram quase que no fim, Natan? Assim não dá. Eu vou pegar aqui, ó. A Baubau. É esse, né? É. Cara, Natan. É porque o meu amigo, ele sempre... Ele fica falando, Natan, quando for gravar com... Me dê algum presente. E só agora que tu lembrou, quando tem só 200 diamantes, que não dá pra dar nenhum presente? É. Malandro, malandro, malandro. Vou mostrar pra vocês as calças que o Natan tem na conta, ó. Tem a calça do Dino, que é uma calça bem legal. Tem a calça aqui do Amor Noir, que é do Dia dos Namorados. Uma calça bem raipuda. A calça Down. E a famosa, a desejada, né? Calça angelical. Angelical. E peitorais. Natan pegou um novo peitoral da skin que muda de aparência. Todas as skins mudam, na verdade. Tem também uma skin de diamante royale, que a gente pegou juntos. Tem o moleque angelical. Rolezeiro. Doutor Sanidade. Tem muito peitoral insano. Pegou depois das horas hoje. Raro pra caramba. Camisa número 10. Moletom cinza. Antiguidade. Essas duas regatas são bem antigas, só que ele não tem permanente. Cabeças. Tem do Buia, que pode mudar de cor. Eu entendi o que você disse. Cala a boca, Siri! Tem também Príncipe Caveira. Gatuno completinho, que ele trocou por cubo, né? Eu peguei um cubo grátis, que a Garena deu. Capacete colorido. Todas essas máscaras aqui são de eventos, de missões, que o Natan completou, né? Tem o Samurai Sem Rosto. Só a parte de cima, que na minha opinião é a parte mais legal. Cabeça de coelho. Cabeça quadrada de Minecraft e abóbora Halloween. Baixada demais. Tem o Juliette, aquele, né? Do mano rolezeiro. Do mano mil grau. Partes de cima. Tem a skin do passe. De um dos últimos passes que a Garena criou. Tem a skin unissex aqui, de Copa do Mundo. Cabelinho angelical, que não tá dando pra ver. Cara, essa parte de cima aqui é da hora, hein? Ó, agora dá pra ver a rosinha ali naqueles piques, entendeu, velhinho? Que nota vocês dão pros itens que o Natan tem na conta? São itens magníficos. A barba do véio, aquela barba lendária, tu não tem, né, Natan? Não, não era, acho que foi da 2018, né? É, mas ela voltou algumas vezes. É, eu queria pegar muito a barba de dinheiro. Agora a gente pode ir nos códigos quentes, gastar o resto, pra ver se vem alguma coisa. A gente ainda pode coletar os tickets de Dimas, de evento de recarga, que a gente ainda não coletou. Os itens principais sempre vêm aqui no início. Veio paraquedas. Por que tu tá assim triste, Natan? Parece que tu tá ficando meio chateado, Natan. Eu queria pegar umas skinter, mas eu já tô com pouco de amor. Opa, a mochila que tu já tinha, né? Ai, pegou o conjunto raposa com quatro Dimas, cara. Mas tu nem gostou desse conjunto, né? Agora os diamantes chegaram ao zero. Mas temos aqui a recarga acumulativa de tickets de Dimas, que ainda pode vir um cubo mágico. A gente tem que acreditar, rapaziada. Já pensou? Vamos acreditar, né? Não. No primeiro giro, tu pegou a skin. A skin que dá mais capa, como teu amigo disse. O Garena, o Garena, acho que tu tem que me dar um cubo também, né? Eu peguei o bagulho do... Cadê o Garena? Ele tá bugado. O Natan tá bugado vendo eu gastar no estilo cortangelo. A Garena tá me devendo um cubo, hein? Tem 36 fragmentos. Se você acha que a Garena tá te devendo um cubo também, assim como o Natan, deixa o like no vídeo e deixa aqui seu comentário. Qual a nota você dá pra conta do Natan? A gente pegou algumas coisas, né? Tem caixas aqui que a gente pegou, que dá pra vir mais coisas insanas. Opa, skin do tigre, mas eu acho que agora o Nat... Ah, é um emoji. O Natan, não sei se ele tem o pet do tigre. Tu tem o pet do tigre? Tenho, tenho. Então foi bom tudo isso que tu ganhou. Porque se tu não tivesse, tu não ia poder nem usar o que tu ganhou. E essas caixas aqui são caixas de armas. Deixa que eu abro essas caixas. Tu quer abrir em casa? Uhum. Então tá. O que o Natan me pediu, né? Ai, dá pra pegar uma arma aqui na... Na incubadora. Se vir um projeto, dá pra pegar. É. Não vem projeto. Tu acha que tu fez boas escolhas? Você acha que o Natan fez boas escolhas? Então, gente. Se... Se vocês acham que eu fiz uma boa escolha aí, né? Comentem no vídeo. E, cara, vocês estão assistindo o vídeo aí, né? Nunca desiste seus sonhos. E se você querer gravar com o Clash... Nunca desiste seus sonhos e é isso. Me surpreendeu, cara. Nas últimas vezes tu sempre fala que não quer falar nada. Oh, valeu pelas palavras, Natan. É nóis. Se o vídeo passar de 30 mil, a gente bota mais dimas. E eu te chamo aqui de novo pra gente aproveitar todos os novos eventos. É. Um forte abraço, galera. Tamo juntos. Trondalho dá licença. Deus abençoe a semana de vocês. Muita alegria. Tchau. Tchau.